Olá pessoal, eu sou Ana Paula Giron e trabalho no setor infanto-juvenil da Biblioteca Pública de Santa Catarina e vim aqui indicar um livro para vocês. O livro de hoje é O Silêncio da Água, de José Saramago, com publicação da editora Companhia das Letrinhas. Vamos conhecer um pouquinho do autor? José Saramago foi um importante escritor português. Nasceu em 1922 numa família muito simples, mas desde garoto gostava muito de ler. Seu primeiro emprego foi de mecânico de carros, mas toda noite ia à biblioteca da cidade onde descobriu o maravilhoso mundo da literatura. Publicou seu primeiro livro aos 25 anos e em 1998 foi o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar o prêmio Nobel. Saramago faleceu nas Ilhas Canárias em 2010. Uma curiosidade, José Saramago nasceu José de Souza, mas só aos 7 anos de idade descobriu-se que o escrivão por conta própria colocara o apelido de seu pai no garoto, Saramago. Desde então ficou conhecido como José Saramago. No livro O Silêncio da Água, o autor nos conta a história de um menino que vai pescar à beira do tejo, onde é surpreendido por um peixe enorme, travando uma grande luta. Mas a linha arrebenta e o peixe escapa. Inconformado, o garoto corre para a casa dos avós para rearmar a vara de pesca e ajustar contas com o monstro. A avó, muito calmamente, pergunta ao garoto se ele acha que o peixe vai estar lá no mesmo lugar. O garoto nem ouve a sua avó e corre para o mesmo lugar para ajustar contas com o monstro. Será que ele vai encontrar o peixe no mesmo lugar? Ou será que ele vai encontrar apenas o silêncio da água? Ah, antes que eu me esqueça, esse garoto foi José Saramago, que narra neste livro uma aventura da sua própria infância. Não deixem de ler este livro, que conta ainda com belíssimas ilustrações de Manuel Estrada, fazendo com que o mistério tome conta da nossa imaginação. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Até a próxima!